Esse é um Toyota Corolla 2020 híbrido, versão top de linha, e é o Corolla que agora eu considero o melhor Corolla de todos os tempos. Ele roubou o posto do Corolla Brad Pitt, mas também é o Corolla mais caro de todos os tempos. Afinal de contas, ele é dotado de motor híbrido, ou seja, ele tem motor a gasolina e motor elétrico também, para justificar o preço de R$ 125 mil. Não só isso, vem com uma lista de equipamentos bem bacana, piloto automático adaptativo, 7 airbags, nota máxima de segurança, mas mesmo assim, R$ 125 mil em um Corolla é salgado. Tudo bem que carro não está barato, mas no vídeo de hoje a gente vai ver se realmente compensa. Vamos falar do acabamento, do espaço interno, da motorização, vou explicar como é que funciona essa questão de ter motor elétrico e a combustão ao mesmo tempo. do porta-mala, e é claro que a gente vai levar esse carro aqui para dar um rolê e ver qual é que é. E no final do vídeo eu vou dar a minha nota para ele. E eis que chegamos aqui na parte da frente do Corolla, também conhecido pelas pessoas mais legais como a Frenteira. Eu gosto muito dessa Frenteira, vou explicar porquê. A geração anterior do Corolla, eu acho que ela se esforçava muito, ela tentava muito ter um visual mais despojado, mais esportivo. Eu brincava que era um tiozão de 55 anos de Blazer e All-Star branco, eu estava tentando muito. Nessa geração aqui, o Toyota assumiu a sua identidade de tiozão, que não chega a ser uma coisa ruim não. Para quem busca conforto, é um excelente carro. E eu gostei muito aqui do visual, a Frenteira bonita, como você pode ver. Aqui o conjunto ótico é bem bacana. Agora, aqui o simbolozinho, você vê que ele está contornado de azul. Isto porque toda a linha híbrida, tanto da Toyota quanto da Lexus, que é uma marca da Toyota, quando está azulzinho, quer dizer que é híbrido. Se você pega o Corolla dessa geração aqui, que não é híbrido, não tem o contorno azul. O que isso muda na sua vida? Nada. Mas achei pertinente falar. E eis aqui a grande novidade nessa geração do Corolla, a versão híbrida. Existe a versão só gasolina e tem a versão híbrida flex, que é o primeiro carro híbrido e flex do mundo. O que é híbrido? Existe o motor principal, a gasolina, e existem dois motores elétricos para auxiliar o motor a gasolina. Ou seja, ele não é um carro elétrico, ele é um híbrido. O principal é o motor a combustão, flex, e os dois motores elétricos vão ajudando ele. Você não pluga esse carro na tomada, ele não é um híbrido plug-in. O que abastece a bateria é justamente o motor a combustão e também os freios. Conforme você vai freando, vai gerando aquela eletricidade. O que é bem bacana, quando a gente for dirigir, eu mostro isso melhor, mas por exemplo, no anda e para do trânsito, funciona só o motor elétrico. O que é bem bacana e bem confortável. O motor a combustão é de 1.8, 101 cavalos no etanol, 98 na gasolina, e 14,5 quilos de torque a 3.600 giros. Nossa, Lucas, só isso e o motor 1.8? É, mas aí também tem o motor elétrico. Ou seja, soma os dois? Bom, mais ou menos. Porque o motor elétrico tem 72 cavalos e 16,6 quilos de torque instantâneo. Então você pisa, você já tem todo esse torque, o que é bem bacana. Ah, então soma 71 com 72, então quer dizer que o motor vai ter ali 173 cavalos? Não, porque não é uma soma assim, não é só somar que nem você fazia na quarta série e foi reprovado. Na verdade, a soma dos dois motores dá 122 cavalos. Eu não sei explicar direito como que eles fazem essa soma, mas a Toyota que passou, então são esses os números. O que garante um 0 a 100 de quase 12 segundos, 11 vírgula alguma coisa alta, 11,7 se eu não me engano. O que não é muito empolgante, digamos assim. Afinal de contas, esse não é um carro leve, pesa mais que sua sogra depois da feijoada, 1.440 quilos. Pois é, as baterias do motor elétrico pesam. O que pesa também é isso daqui, né? Um carro de 125 conto, varetinha, Toyota. Pelo menos a gente tem uma bela manta acústica e é um motor bem silencioso. A gente vai dirigir melhor esse carro e vocês vão ver que é um carro assim, bem voltado para o conforto. Não para desempenho, não estou dizendo que ele é manco, mas assim, não empolga. E eis que chegamos aqui na belíssima traseira do Toyota Corolla. E mantiveram como lá na frente, né? Eu gosto aqui das lanternas, gosto de ter um filetinho aqui cromado, bem discreto. Fico mais discreto, acho que combina mais com a personalidade do Corolla, né? Eu não gosto quando eles tentam esportivar um carro que não tem vocação esportiva nenhuma. Gosto mais assim, né? Porta-mala, 470 litros. Vamos abrir aqui assim, ó. Dá para você levar aqui, talvez, uns 4 presuntos. Todo forradinho, porta-mala, você não vê lá, tem lugar nenhum. Aqui onde você tira e coloca a mala é forrado, que é bem bacana. A tampa é forrada também. O pneu não é do tipo temporário, não é pneu de bicicleta, não é roda de liga leve, como lá fora, né? Que é freio a disco nas 4 rodas. Não, é uma roda de ferro. Mas mesmo assim, é pneu do mesmo tamanho, que é bem melhor. A única mancada aqui, pelo preço do carro, é isso daqui, ó. Esse pescoço de ganso aqui, que rouba um pouco de espaço de porta-mala. Porta-mala já também não é dos maiores, né? Um Sandero, um Logan, aliás, tem um porta-mala maior. E pelo preço do carro, acho que não podia ter isso daqui, né? E eis que finalmente chegamos aqui dentro do Corolla. Aqui tem umas coisinhas bem legais no banco de trás e outras bem decepcionantes, diferente lá da frente, né? Bom, vamos começar falando aqui. Temos encosto de cabeça para todos. Cinto de três pontos também. Isofix também. Eu gosto muito dessa cor, essa mistura de cor ou clara com cor escuro. Eu achei bem legal. O que eu não achei legal é que, olha isso, todos os apoios de cabeça aqui são fixos. Parece do meu Corolla 94. Isso aqui eu não gostei. Agora, bom, esse carro tem teto solar, como você está vendo aí, teto solar, bacana, eu gosto bastante. E geralmente prejudica o espaço para a cabeça, teto solar. Aqui não, né? Dá para ver que aqui na parte de cima faz uma curva. Aqui dentro da curva, ó, e sobram quatro dedos para a cabeça, então estou relativamente confortável, sim. Temos, olha só que maravilha, hein? Ó, chupa essa manga, Virtus. Alça PQP com ganchinho. Tem iluminação individual para quem está aqui atrás também, que é bem bacana. A qualidade da porta também é bacana, hein? Olha aí, está vendo aqui, ó? Soft touch, galera, não é plástico não. Ó, esse couro aqui com soft touch. Aqui embaixo, couro também soft touch. Aqui, ó, black piano. Zero parafuso aparecendo. Gostei, hein? Também gostei do fato da gente ter sete airbags. Dois laterais, dois de cortina, dois frontais e um para o joelho do motorista. Muito bacana. Agora, o que que acontece? O espaço aqui é bom. O problema... Galera, olha a lista de equipamentos para quem senta aqui atrás. Ó, vamos lá. O banco da frente está regulado. Para mim, como você sabe muito bem, eu tenho 1,83m. Como esse carro tem ajuste de profundidade do volante, né? Eu consigo trazer o banco um pouquinho mais para trás para ficar em uma posição mais bacana. E mesmo assim, olha aqui como me sobra espaço. Olha aí, meus amigos. Me sobra aqui, ó. Ó, uns sete dedos aqui. Quase um kit de bengala aqui de espaço. Estou bem confortável. Tem porta-revista nos dois bancos. O túnel central é quase que inexistente. Mesmo com as baterias, né? Embaixo do carro que garante também uma estabilidade bacana. Mas olha isso daqui, galera. Olha isso daqui. Não tem nada. Não tem saída de ar. Não tem carregamento aqui para celular. Não tem nada. E aí o Virtus faz a vingança, né? Porque o Virtus top de linha, né? Tem saída de ar. Tem carregamento USB. Esse carro aqui não tem nada. Ô, dona Toyota. Um carro moderno que nem esse, né? Com toda essa tecnologia inovadora, híbrida no motor, né? Tem nada aqui? Merecia ter um caprichinho a mais. Parece até o meu Corolla 94. Já aqui no banco da frente a história muda e muda para muito melhor. Eu acho esse carro aqui... Meu amigo André, ele mandou a real. Ele é completo. Ele é tecnológico. Ele é sofisticado. Mas é simples. É clean. Não tem nada muito exagerado. O que acaba deixando o carro mais bonito. Mais bonito é esse daqui também. Um soft touch aqui. Aqui também. Aqui tem um, tipo, um black piano. Esse negócio aqui passando, tal. Só vai ser plástico aqui. Eu não sei porque eles colocaram tudo, tudo black piano. Tudo soft touch. Só plástico aqui mesmo. Já a porta. Bom, se lá atrás era bom, aqui também é, né? Tudo soft touch. Olha essa porta, galera. Aqui também, ó. Cor. Aqui black piano. Você nem vai ver aqui. Os caras colocaram black piano. Bem legal. Vidros aqui, né? Rebatimento automático no alarme. Retrovisor elétrico. Só ficou faltando ter alerta de ponto cego. Porque de resto tem tudo, né? Tem até alça PQP para o motorista. Já sabe, né? Bem completinho o carro. Eu gostei muito da disposição aqui. Calma que a gente já fala aqui da TV de tubo aqui. Calma aí. Primeiro vamos falar do volante. Como eu disse, né? Temos regulagem tanto de altura quanto de profundidade. E olha o quanto regula isso daqui. Gostei bastante. Fora aqui, todo forradinho em couro. Volante bem bonito. Bem... Uma pegada assim bem gostosa, né? Temos aqui controles para central multimídia. Que eu já falo daqui a pouco. E aqui controles tanto para o piloto automático. Quanto para o limitador de velocidade. Com alerta, né? De permanência de faixa. Então você muda de faixa sem dar certo. Ele apita. E olha o que temos aqui. Um item favorito meu. A gente tem aqui, primeiro, frenagem de emergência, né? Como lá no Cruze tem. E piloto automático adaptativo. Aí eu gostei. Piloto automático adaptativo é aquele, né? Por exemplo, você está na estrada. Você coloca lá 120 por hora. O carro vai a 120. Se um cara entra na sua frente. Ou o cara da frente diminui. Começa aí 80. O piloto automático adaptativo sozinho diminui. Mantém a distância do carro da frente. A hora que esse carro da frente sai ou você muda de faixa. Ele vê que está tudo livre. E retoma aquela velocidade que você colocou no ano de 120. Bem legal. Bem moderno. Isso para a cidade também não anda e para. É espetacular. Esse daqui não é um dos melhores pilotos automáticos adaptativos. Por quê? Na cidade, por exemplo, quando você vai parar no semáforo, né? Você está com o piloto automático adaptativo. Tem o semáforo. O carro da frente freia. Ele vai diminuindo até chegar ali nos 15, 20 km por hora. E aí ele apita para você assumir a direção de novo. Mas mesmo assim, vai estar negócio legal. Outra coisa bacana. O banco. Bem confortável. Eu adorei o desenho do banco. Achei muito legal. Bem confortável. E com ajustes elétricos. Mas aí você já sabe, né? Montadora dá com uma mão. Montadora tira com outra mão. Ajuste elétrico só para o motorista. Só para quem pagou o carro. O passageiro, não. Ajuste manual mesmo. E dane-se. Eu gosto disso, né? Porque parece que o cara vai lá. Ou a mulher vai lá, compra o carro. Chega em casa, fala. Comprei o carro. O carro tem banco elétrico. Aí a pessoa que senta fala. Não. Não, não tem. A pessoa comprou e fala. Nossa. É, realmente eu não tinha reparado. Já aqui ao lado do volante. Temos saída de ar. Aqui tudo para o lado para fechar. Aqui temos regulagem do facho do farol. E olha que legal. Temos farol auto automático. Afinal de contas, né? A gente tem farol automático. Farol auto automático. A gente tem limpador automático. E retrovisor fotocrômico. Olha que retrovisorzinho bonito, hein? Olha. Meio que sem borda, né? Eu gostei. Paguei um pau. Achei bem bonito. E vamos falar do assunto sensível aqui, que é a central multimídia. A centralzinha, super rápida. Eu gostei da resolução da tela, do tamanho da tela. Gostei dos botões aqui de atalho, né? Então, por exemplo, você está fazendo uma coisa aqui. Você está mexendo, sei lá, no GPS. Você quer ir para o telefone rápido. Você aperta aqui. Tem funções da bateria. Então, você consegue monitorar a bateria aqui do carro. Então, aqui ele está me mostrando que está indo energia do motor a combustão até a bateria do carro. Quando ele está só no modo elétrico, ele mostra o contrário. Ele mostra o freio regenerando. Tem várias coisas legais aqui. Mas, o mais bacana é que, primeiro, a gente tem uma qualidade de som excelente. E, finalmente, ouviram as minhas preces. Temos Android Auto e Apple CarPlay. Finalmente, Toyota. Aí sim, hein? E o pessoal até brinca, né? Que fala que tem uma coisa aqui atrás que faz parecer uma TV de tubo. Está vendo aqui, ó? Olha, realmente parece. Não tenho o que falar. Mas, quando você está aqui dirigindo, está vendo? Você nem vê que parece. Mas, aqui parece, parece. E eu não consigo nem entender porque não deixaram a central multimídia flutuante, tela flutuante, que nem todo mundo deixa. De qualquer jeito, você nem repara nisso depois de um tempo. Gostei bastante dessa central multimídia. Finalmente, né? Uma central multimídia moderna. Tem colocando a Hilux. Não adianta, né? Vender um carro lá de 300 pau com aquele GPS, que parece aquele GPS que você compra na 25 de março, no meio de um Paraguai, né? Descendo aqui mais um pouco, temos saídas do ar-condicionado. Você fecha por aqui. O botão para ligar e desligar o Toyota Corolla. Aqui a chave, para você não se esquecer que é um Corolla, né? Chave simples, presencial, bacana. E aqui temos ar-condicionado digital. Eu gosto que, apesar de ser digital, né? Ele é dual-zone, mas ele tem os botõezinhos aqui. Então, eu consigo mexer aqui bem fácil, sem ter que tirar o olho da estrada muito. Bem bacana, funciona bem. Dual-zone, né? Só faltou saída de ar lá para trás. Descendo aqui mais um pouco, a gente tem um belíssimo console central. Então, nada de carpete aparecendo entre os bancos. Começando, que a gente tem aqui tipo um porta-trecos aqui. Dá para você deixar alguma coisa. Isso aqui eu gostei. Olha que pequeno detalhe, né? A entrada USB aqui para você plugar o seu celular, para usar o Android Auto e Apple CarPlay, fica aqui. Então, você consegue plugar e deixar o celular aqui. Fica escondido. Muitos carros, né? Tem o plug aqui em cima e fica o fio assim pendurado. Negocinho sutil, tá vendo? Faz toda a diferença. Descendo aqui mais um pouquinho, temos a alavanca de câmbio do tipo CVT, que simula até 10 marchas. É um câmbio bem legal. Temos o modo de condução aqui, né? Conforme eu vou apertando, mostra aqui, modo Power, Eco e Normal. Já mostro o painel de instrumentos. Calma! Aqui o botão para desligar, controle de tração e estabilidade. E aqui o EV Mode. Lucas, o que que quer dizer esse EV Mode? E o que que quer dizer essa tecla B no câmbio? É B de bosque? Calma, vamos por partes. O EV Mode é o termo para Electric Vehicle, né? É o modo eletrônico. Então, modo elétrico, perdão. Então, é o modo que você só vai usar o motor elétrico do carro, né? Você pode rodar aí pouca quilometragem, né? Só no motor elétrico e desde que você não acelere muito também. Então, dá para você rodar ali até 30, 40 quilômetros por hora só no motor elétrico. Claro, desde que a bateria esteja carregada, né? Que nem controle remoto de TV. Está com a bateria ruim, não adianta você bater, colocar no freezer. Precisa carregar a bateria. Já temos aqui no câmbio o modo B de bosque, não. Esse modo B, o que que significa? Quando você coloca aqui nele, ele aciona o freio motor do carro. Este, como todo carro que tem motor elétrico, né? Seja híbrido, como é o caso desse, ou 100% elétrico. Ele usa o sistema para regenerar a bateria com a força do freio. Então, quando você aciona esse modo, o freio motor meio que força mais o carro a freiar para regenerar a bateria. Então, por exemplo, na Nipara do Trânsito, principalmente numa descida de serra, né? Para quem aqui de São Paulo vai, por exemplo, Rio de Janeiro, pega ali a Serra das Araras. Dá para carregar bastante a bateria. E aí, quando você chega na cidade, você aperta o EV Mode e anda só no modo elétrico para economizar o seu combustível. Calma, a gente já vai dirigir e eu falo mais sobre consumo, que surpreende pra caramba. Descendo aqui mais um pouco, dois porta-copes. Gostei isso aqui, ó. Black Piano e freio de mão tradicional. Eu gosto de freio de mão tradicional. Eu sei que a maioria aí prefere freio de mão eletrônico, mas eu gosto. Coisa de véio, né? Temos aqui um apoiador de braço com couro, bacana. Infelizmente, não vai pra frente, fica preso nessa posição. E a hora que a gente abre, temos aqui um porta-trecos com tapetinho, gostei. Temos aqui uma tomada 12 volts e uma tomada para carga rápida do celular. Ou seja, tornando-se aqui o lugar perfeito pra você guardar o telefone da sua amante ou do seu amante. Tem até tomada pra carregar, né? Vou tomar tomada lá pra trás, vou falar de novo. Temos um porta-luva de tamanho grande. Tem iluminação, que eu achei bem bacana. E, assim, aguenta o tranco, né? Mas guarda aqui, que aqui é melhor. Já aqui em cima, temos botõezinhos aqui, né? Para as luzes aqui, aqui todas, aqui individual, aqui pra quando abre a porta. Temos aqui botão pra desativar o alarme. Vamos ver aqui. Temos iluminação bacana. Vamos ver do passageiro. Também iluminação automática bacana. E é claro que a gente tem um belíssimo teto solar aqui, automático. Muito legal, muito bom. Pra você, num dia de calor, tomar uma brisa aqui. Ou colocar sua sogra aqui e ir com chifres para fora. Aquela jararaca. Eu sinto que faltou aqui nesse carro, por falar em jararaca, aquecimento ou resfriamento dos bancos, né? Poderia ter. Vamos falar, então, aqui do painel de instrumentos e computador de bordo. Primeiro, Toyota aqui desligado. Aperta o botão. Toyota ligado. Você vê que ele primeiro usa o motor elétrico. Por isso que a gente não ouviu nada. A gente sabe que tá ligado. Tá escrito aqui RED. Pronto, pronto pra rodar. E aqui é tecla EV, EV mode, né? Que seja mostrando que ele está funcionando no modo elétrico, né? Temos aqui essa espécie de círculo que segue aqui na parte digital, né? Tem a parte analógica nos cantos e a parte digital. Aqui não é contagiro. A gente não tem contagiro nesse carro. Aqui é um modo que mostra, né? Se ele tá carregando o carro, se ele tá no modo econômico Ou se ele tá no modo power, né? Usando o motor a combustão. Já aqui, temos temperatura do líquido de arrefecimento, do jeito que eu gosto. Nível de combustível. Lembrando que esse carro é flex. E aqui a tela do computador de bordo. Aqui embaixo, posição do câmbio, temperatura exterior, odômetro total. Quem está usando o cinto no banco de trás. Horário. Quilometragem digital. E essa parte aqui do meio, eu consigo configurar. Agora, ela tá mostrando aqui o sistema do piloto automático adaptativo. Então, se tivesse um carro na minha frente, ele ia mostrar aqui pra eu saber, né? Que ele localizou que tem um carro na frente. Passando aqui pro lado, informações do áudio. Ó, você pode reparar que quando eu passar pro áudio, isso daqui sobe pra cá. Ó lá. Viu? Ficou aqui. Pra eu sempre estar de olho. Temos aqui informações da bateria. Eu posso mostrar também aqui uma espécie de computador de bordo, né? De consumo, enfim. Passando aqui mais pro lado, temos configurações do veículo, né? Pra mostrar, idioma, unidades, enfim. Configurações pormenores. Aqui mensagens de erro. Aqui, né? Quilômetros por litro, tal. Um consumo médio. Aqui um consumo instantâneo com pontuação, tá? Ignora esse consumo. A gente tá aqui ligado com o ar ligado, enfim. E aqui, voltamos para o piloto automático adaptativo. É bem legal, né? Essa coisa do carro elétrico. Olha o silêncio que a gente tá aqui a bordo. A gente nem sabe se o ar... Parece que o carro tá desligado. Você liga o ar-condicionado, ó. Pra ter certeza que o carro tá ligado. Isso é bem bacana. O bacana mesmo é dar um rolê com todo esse conforto aqui. E você vai me falar... Lucão, o que que é melhor? Corolla ou Civic? Vamos dar uma volta. Que no final do vídeo eu dou minha nota aqui pra ele. E eu vou comentar sobre tudo isso. E principalmente, falar de consumo. Que é aqui que o Corolla brilha. E é isso aí, galera. Olha aqui a gente a bordo do Corolla híbrido. E eu confesso pra vocês que esse aqui é o meu novo Corolla predileto. A lista agora em terceiro lugar é o 94, igual o que eu tenho. Em segundo lugar é o Brad Pitt ali, 2003 e tal. Que é um carro muito confortável, muito bem acabado e com uma mecânica excepcional. E esse aqui tá em primeiro. Cara, é o carro mais confortável nessa faixa de preço que eu já dirigi. Eu já dirigi o Cruze, já dirigi o Civic, o Sentra. Não dirigi o 2020, 2021, né? Mas não mudou nada no carro. Então, assim, é de longe o carro mais confortável, cara. O conforto desse carro aqui é espetacular. E o desempenho, Lucas? O desempenho não. Assim, você não passa nervoso. Olha, tô andando aqui de boa, se eu dou uma pisada, ele vai. Você não vai faltar potência pro dia a dia, pra você fazer as coisas e tal. Mas não sobra. É assim. Vamos colocar, assim, as cartas na mesa. Ele contra a Civic. O Civic dá um pau nele em desempenho. Um pau. Agora, em conforto, esse aqui dá um pau no Civic. Então, depende do que você vai comprar, né? Depende do que você tá procurando. Se você quer um carro, uma pegada mais esportiva e tal, vai no Civic, sem sombra de dúvida. Agora, se você quer conforto, esse carro aqui é... Olha, eu me surpreendi. Eu não esperava, não. Essa coisa do motor elétrico ajuda bastante, né? Porque você não anda e para do trânsito, só vai o motor elétrico. Então, você tem uma calma, aborda um silêncio. O que ajuda no conforto. Outra coisa, também, que ajuda bastante aqui, o piloto automático adaptativo. Já vou mostrar pra vocês funcionando melhor. A segurança também. Um carro muito seguro. E o consumo de combustível aqui. Galera, é... Assim, é espetacular o consumo de combustível desse carro. De qualquer maneira, vamos colocar aqui, ó, o piloto automático, pra vocês darem uma olhada. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 40 por hora. Beleza. Você vê que ele detectou a moto ali na frente. Aí, eu regulo aqui a distância que eu quero. Ó, a hora que a moto vai embora, ele consegue acelerar mais. Vamos colocar aqui o limite de 50. Ó, a moto foi embora. Ele segue o caminho. Se a moto parar, ele reduz. Isso é muito útil na cidade também, não só na estrada. O problema aqui, como sempre, né, galera, é preço. Eu confesso que eu achava esse carro bem caro, bem caro, 125 pau, nessa versão híbrida aqui. Achava ele bem caro, mas na hora que você coloca contra os concorrentes, né, você pega lá um Cruze Premier, é quase 130. Você pega o Civic 1.5 Turbo também. E pra tecnologia que esse carro oferece, nota máxima em segurança, tudo isso. Aí ele vai frear, ele viu a moto, ó lá, ele tá diminuindo. Aí ele vai pedir pra eu assumir. Beleza. Se a moto tivesse andado antes dele pedir pra eu assumir, ele ia retomar a velocidade. Mas, voltando pro preço, a hora que você coloca tudo que esse carro tem aqui, toda essa tecnologia, toda essa segurança, você compara aí um Creta 2.0 aspirado simples, um HB20 SUV, ele já custa 120, então, né, não tô dizendo que é pouco dinheiro, né. Ai, Lucas, mas no cenário atual do ganho de média do brasileiro, esse carro devia custar 80 mil. Mas, véi, ninguém vai vender o carro mais caro do que a concorrência. Tudo preço ali fica tudo nivelado, né, cara. Você vê, ó, não falta desempenho. Legal que você consegue acompanhar aqui, né, pra onde tá indo a potência e tal. Vamos falar de consumo antes da gente levar pra estrada para acelerar. Consumo surpreende. Cara, ó, na gasosa, usando o modo normal, nem o modo power, que seria o modo esporte, nem o modo eco. Normal, andando normal, sempre com o ar ligado, nem esgoelando, mas nem segurando. Cara, eu consegui fazer 19,5 na gasosa dentro da cidade. 19,5, cara, quase 20 km por litro. É realmente surpreendente. É realmente surpreendente. Já no etanol, né, esse número cai para 14, que também é excelente pro tamanho do carro, né. Já na estrada, vamos lá. Consumo na gasosa, na estrada, eu consegui fazer 15 na estrada, na gasolina, e consegui fazer 10,5, quase 11 no etanol. Você vai falar, Lucas, você tá trocando as bolas. Não, não estou. O que que acontece? Na cidade, você acaba usando mais o motor elétrico. Então, não anda e para do trânsito e tal. Ele usa só o motor elétrico. Então, você não gasta gasolina. Você gasta zero de combustível, o que torna o consumo maior. Na estrada, não usa o motor elétrico? Usa. Principalmente em retomadas, em aceleração. Aí, você pisa e vai. Essa que é a vantagem. Porque, apesar de ele não ter um número de cavalaria, assim, impressionante, o torque do motor elétrico é instantâneo. Então, deixa eu aproveitar e usar aqui o piloto automático adaptativo. Olha lá. Ele tá segurando a velocidade mesmo, porque o Renegade tá aí quase parando, né. Vamos, vamos ver. Botei aqui nos 50. Na estrada, quando você pisa, o motor elétrico te ajuda também. Esse torque instantâneo entra. Então, você, apesar de não ter tanta cavalaria, ele anda bem. Não empolga. Novamente. Não tô falando. Nossa, é um desempenho esportivo. É o mesmo desempenho de um Jetta 1.4 Turbo. É o mesmo desempenho do Civic. Não, não é. Não, não é. Ele anda menos. Ele dá menos emoção. Mas ele dá muito mais conforto. Ó, galera. O sistema de permanência em faixa é o seguinte. Ele vai me avisar. Se eu não corrigir o curso, aí ele acaba corrigindo para mim. Vou soltar aqui o volante. Olha lá, lá. Viu? Ele me colocou no curso de novo. Eu fico com medo. Eu sou meu cagão. Mas é bem legal esse daqui, né? O piloto automático adaptativo. Muito bom para a estrada. Melhor do que para a cidade, né? Apesar de eu gostar mais de usar ele na cidade. É bem mais seguro aqui para a estrada. Aqui já é 120. Vamos dar uma pisadinha. Tá vendo? O motor faz barulho. Sobe ali no power, né? Para chegar no 120. Aqui o limite é 120. Eu quero ficar no 120. Para a gente poder mostrar melhor o piloto automático adaptativo. Eu mandei ele ficar 120. O carro da frente está andando devagar. Ele reduz sozinho. Ele aproveita para recarregar a bateria. Se eu mudar de faixa, ele retoma o 120. Então, eu consigo dirigir, assim, uma longa viagem usando só aqui o volante. Sem me preocupar muito com o pedal. Estamos no modo normal. Não estamos no modo power, né? Então, dá para ter aqui uma boa noção. Cara, porque esse carro é confortável. É espetacular. Isolamento acústico. É muito bom. É o que eu disse, assim. Para a categoria, para essa faixa de preço, eu não vejo um carro tão confortável assim. Eu vou entrar atrás desse veículo aqui. Está vendo? Ele já diminuiu mais um pouco. E o legal é que a gente vai pegar uma descidona aqui. Ele já aproveita, usa o freio motor para recarregar a bateria. Olha lá. Que é bem bacana. Vamos fazer um 0 a 100, então, galera. Vamos colocar aqui no info, para vocês poderem ver, né? Que vai energia também da bateria para as rodas, para ajudar no torque instantâneo. Não vou colocar... Vamos colocar no modo power, vai. Para dar um pouquinho mais de emoção. Vamos lá. Olha, ele sai com o motor elétrico e a combustão funcionando juntos. 100. Você vê que, né? Não é uma coisa assim que se diga, minha nossa, que desempenho maravilhoso. Mas ele compensa pelo conforto. E aí, aquela velha... Ah, esqueci de falar. Desliguei o ar-condicionado para fazer. É aquela velha conta que você tem que fazer. Você quer conforto ou você quer potência? Se você quiser conforto, vai nesse carro aqui, ó. Tá vendo? Botei o 120, ele tá segurando. Vou sair de trás do ônibus, ele retoma. Se você quer conforto, esse carro aqui. Se você quer desempenho, tem o Civic. Tem até o Cruze. Por que não também? Excelente opção. E esse foi o Corolla Altis Híbrido. A versão top da top de linha do Corolla. Cara, aqui é difícil dar nota para esse carro. Primeiro, porque... Bom, pelo preço. Preço é bem alto. 125 conto e um Corolla é muita grana. Mas também tem o seguinte. É um carro muito completo, muito seguro. O carro tem tudo. Tudo bem. Faltou, talvez, ter resfriamento do banco, massagem no banco. Mas, de resto, o carro é bem completo. E, assim, o motor entrega uma economia de combustível fantástica. É impensável você fazer quase 20 por litro na cidade, na gasolina. É realmente bem fantástico. Ah, Lucas, mas isso vai dar problema daqui a 10 anos. Não sei, não tenho bola de cristal. É um Toyota. Toyota costuma não dar problema. Visto eu que tenho um Corolla 9.4 na garagem, que anda, que é uma maravilha. Além disso, tem garantia de 5 anos. Agora, vamos pesar, né? Se você pegar hoje aí, for comprar um Renegade Flex, top de linha, com todos os opcionais que não chegam perto dos opcionais aqui que esse carro tem, o Renegade já custa 115. Se você for pegar o Creta 2.0, que eu já avalii aqui no canal, custa 120. Então, é muito dinheiro? É muito dinheiro, sim. Mas colocando aí dos concorrentes, é uma boa compra. Aliás, desempenho também não é o forte. Então, é um carro para quem procura conforto. Se você quer desempenho, tem o rival dele, que é o Civic 1.5 Turbo. Aí tem desempenho, mas esse aqui é voltado para o conforto e isso entrega bem. Então, colocando na balança, minha nota aqui para ele hoje é 8. Se você procura conforto, vai nesse carro aqui. Por quê? Se você procura desempenho, talvez você se decepcione. Então, 8 é uma nota bem dada. Tem outros vídeos aqui do canal para você assistir. Nos vemos na próxima e valeu!